Oi pessoal, o Inovas dentro da UEG divulgou no último dia 15 de agosto o resultado final do processo de seleção de empreendimentos. Você pode conferir seus aprovados no site oeg.br. E saiu o edital para o processo seletivo de mestrado em História do Campus Morrinhos. As inscrições começam no dia 1º de outubro e a área de concentração é em Cultura e Sociedade. O Campus Henrique Santilho de Anápolis realiza hoje dia 21 de agosto o projeto Conhecendo a UEG. O projeto é com o objetivo proporcionar que estudantes da rede de ensino de Anápolis possam conhecer os cursos oferecidos, as possibilidades profissionais e a estrutura da universidade. Tchau!